Olá, boa tarde. Eu me chamo Maria Fernanda Fernandes Rezende e sou aluna da Engenharia Megatrônica na PoliUSP. Sendo orientada pelo professor Décio Cruz Aldoinha no Laboratório de Dinâmica e Controle, foi desenvolvido o projeto Controle Cooperativo de Veículos Autônomos Terrestres. Qual é a motivação do projeto? Bem, o projeto tem como foco as missões cooperativas. Atualmente, grupos de veículos autônomos terrestres são altamente usados para missões de monitoramento, missões de resgate em desastres naturais e também missões de mapeamento de locais desconhecidos. Entretanto, quando estamos desenvolvendo esses sistemas multiagentes, existem diversos fatores a serem considerados, como a dinâmica dos agentes, forças externas, etc. Para isso, para termos um bom modelo, é necessário, primeiro, a obtenção de um bom modelo matemático que represente a dinâmica do sistema, um controle de baixo nível capaz de controlar o movimento de cada veículo e um controle de formação, considerando os aspectos da dinâmica dos agentes. O principal objetivo desse trabalho tem como foco esse terceiro item, o desenvolvimento de um controle de formação. Portanto, o objetivo dessa pesquisa é a síntese de um controle de formação capaz de manter os agentes em uma determinada formação geométrica pré-estabelecida durante os segmentos de uma trajetória. Além disso, para aferir os nossos resultados, vamos simular o controle de de formação em diferentes missões, com diferentes formações e trajetórias. A metodologia se inicia obtendo o modelo matemático do veículo. No caso, usamos um modelo simplificado de um UGV de quatro rodas ou minidirecionais, que se movimenta pelo plano XY. Tendo em posse o modelo dinâmico, vamos para o controle de formação. A primeira parte do controle de formação tem a ver com a obtenção da topologia, ou seja, definir as formações dos agentes. Na segunda parte, nós vamos obter um modelo dos agentes por meio de uma relação com as equações de UAD e ACOA. Na terceira parte, obtemos uma trajetória de referência, que é gerada pelo modelo de referência do líder e propagada pelos seus seguidores. E a quarta parte é a aferição dos resultados por meio da simulação com MATLAB. Começando pela parte da topologia, vamos definir duas matrizes, a matriz de adjacência e a matriz INDEGRES. A matriz de adjacência tem a ver com a teoria dos grafos e se refere à comunicação que os agentes fazem um com o outro. Já a matriz INDEGRES tem a ver com a quantidade de comunicações que cada agente faz, que é definida na matriz na diagonal principal. Tendo as matrizes em posse, nós vamos fazer o modelo de superfície utilizante dos agentes e depois vamos fazer a derivada temporal dessa superfície utilizante e fazer a relação por meio da equação de uma diaclada, conseguindo assim a equação 3 apresentada. Tendo em posse essa equação, nós vamos computar ela por meio das forças vinculares na dinâmica do veículo. Assim, conseguimos obter o modelo de cada agente. Para aferir os resultados, nós estamos trabalhando com três diferentes formações e com quatro trajetórias diferentes. A primeira formação é a triangular, seguindo também uma trajetória triangular. A segunda é uma formação quadrangular, seguindo uma trajetória circular. E a terceira é uma trajetória hexagonal, que vai seguir uma trajetória linear e uma trajetória quadrangular. Por motivos de tempo, nós vamos apresentar aqui a formação hexagonal. Primeiro, na trajetória linear, obtemos a seguinte trajetória esperada, representada no Slat. Já para a trajetória quadrangular, obtemos também outro modelo que é satisfatório. Além disso, também podemos obter as forças de vínculo em cada seguidor. Dados resultados, podemos concluir que o trabalho obteve sucesso em manter os agentes nas trajetórias esperadas. Além disso, o modelo também foi capaz de seguir a trajetória de referência proposta. Apesar disso, o modelo obteve algumas dificuldades ao seguir trajetórias circulares e não foi aferido com diferentes missões, como por exemplo, no segmento de obstáculos. Por isso, isso é um foco interessante para trabalhos futuros. Com o final desse projeto, quero agradecer ao Laboratório de Dinâmica e Controle e também ao Programa Unificado de Bolsas da USP, que patrocinou esse projeto. Obrigada. 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 Obrigada.